Malê, Malê, Exu Malê, tá chegando a hora Malê, Malê, Exu Malê, vamos trabalhar Quem não lhe conhece nem ouviu falar Batam palma na encruça que ele vai te mostrar Quem não lhe conhece nem ouviu falar Batam palma na encruça que ele vai te mostrar Quebra a demanda e feitiço de quem mandou Leva meus inimigos pra mundo da escuridão Quebra a demanda e feitiço de quem mandou Leva meus inimigos pra mundo da escuridão Quem levantou faca em contra do meu nome Exu Malê, vira, gui, bota lá Quem levantou faca em contra do meu nome Exu Malê, vira, gui, bota lá Toma conta Exu Malê, bota lá Chegou a hora, vamos trabalhar Toma conta Exu Malê, bota lá Chegou a hora, vamos trabalhar Chegou a hora, vamos trabalhar Chegou a hora, vamos trabalhar Quebra a hora, vamos trabalhar